No início do século XX, o Rio de Janeiro, capital da República, era uma cidade com feições coloniais, que crescia desordenadamente e vivia atormentada por surtos de febre amarela, varíola, peste bubônica e tuberculose. Essas doenças vitimavam um número grande de pessoas e atemorizavam os estrangeiros. Em 1902, o presidente Rodrigues Alves, um representante da cafeicultura paulista, chegou ao poder com a proposta de fazer uma reforma urbana na cidade e higienizá-la. O centro do Rio seria remodelado e ganharia avenidas largas, semelhantes às de Paris, capital francesa. As vias seriam adequadas à circulação de uma elite europeizada como a Carioca, mesmo que para isso fosse preciso retirar à força as pessoas pobres que viviam em antigos casarões do centro. Para essa empreitada, Rodrigues Alves nomeou o engenheiro Pereira Passos como prefeito e o mestre do Rio de Janeiro como presidente da República. Ambos receberam do presidente carta branca para agir. Sem qualquer consulta à população e aos gritos de bota abaixo, os funcionários da prefeitura demoliram em menos de um ano cerca de 600 habitações coletivas e 700 casas do centro da cidade, deixando sem teto pelo menos 14 mil pessoas. Os desabrigados se dirigiram aos subúrbios e aos morros e mangues e lá construíram casas de tábuas cobertas com latas de querosene. Em 1904, um projeto de lei apresentado no Congresso defendia a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, que só naquele ano havia matado 4.201 pessoas. Esse projeto dividiu a sociedade carioca e foi o estopim para a revolta popular que ficou conhecida como a revolta da vacina. Não se falava em outra coisa. Segundo o projeto, os agentes de saúde tinham o direito de entrar nas casas e aplicar a vacina. Como as mulheres iriam permitir que um estranho visse e manipulasse o seu corpo? Havia ainda o medo de que a vacina inoculasse a doença ou levasse à morte. Pessoas dos mais diferentes grupos sociais revoltaram-se contra o que consideravam uma invasão de sua privacidade e um risco à sua saúde. Não tem nome, na categoria dos crimes do poder, a que ele se aventura obstinadamente a me envenenar com a introdução no meu sangue de um vírus, sobre cuja influência existem os mais bem fundados receios de que seja condutor da moléstia ou da morte. Mas também havia os discursos a favor. O aperfeiçoamento e progresso da higiene pública em qualquer país simboliza o aperfeiçoamento moral e material do povo que o habita. É o espelho onde se refletem as conquistas que tem ele alcançado no caminho da civilização. Quando a lei da obrigatoriedade foi aprovada, a revolta explodiu em vários bairros do Rio de Janeiro, transformando a cidade em uma praça de guerra. O governo, por sua vez, reagiu pedindo apoio do exército e da marinha e ordenou o bombardeio de bairros e áreas costeiras. Em meio ao tumulto, militares e opositores ao governo de Rodrigues Alves tentaram um golpe de Estado, que fracassou num confuso confronto militar. Bairros inteiros, como o da Saúde, comandado pelo capoeirista Prata Preta, se defendiam em barricadas, reforçadas por postes de iluminação, trilhos de trem, bondes revirados, pedras e materiais da reforma da cidade. A resistência popular foi tão intensa que o governo revogou a obrigatoriedade da vacina. E, diante disso, a revolta retrocedeu. Com a situação sob controle, o governo partiu para a vingança. Prendeu e surrou civis e militares rebeldes e retirou das ruas mendigos e desempregados. Era o Estado brasileiro tratando os humildes com desprezo e truculência. Revoltosos, como o líder Prata Preta, foram colocados nos porões de um navio com destino ao Acre e nunca mais foram vistos. Em 1908, após mais de 6 mil pessoas morrerem em decorrência da varíola, o povo voluntariamente fez fila para se vacinar. Sobre esse episódio, podemos nos perguntar de que outras formas o Estado poderia ter agido a fim de evitar o confronto com a população? Até que ponto a reforma ou higienização pode ter contribuído para a segregação espacial que se vê na cidade do Rio de Janeiro ainda hoje? E que relação é possível estabelecer entre aqueles tempos e os atuais? Legenda por Sônia Ruberti